A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Em minha experiência, repetidas vezes pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender as necessidades de todos aumenta enormemente. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para falar de livros, de autores, de ideias. E nos últimos programas temos dedicado uma atenção especial a um tema que tem sido amplamente estudado nos nossos dias, a chamada comunicação não violenta, especialmente com base nos estudos do psicólogo norte-americano, já falecido, doutor Marshall Rosenberg, o autor da frase de abertura do programa de hoje. O modelo pressupõe prestarmos atenção na comunicação a quatro elementos fundamentais. Relatar fatos, o que significa observar suspendendo qualquer tipo de julgamento. Segundo elemento, falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Terceiro elemento, identificar na raiz das nossas emoções, como medo, raiva, alegria, alguma necessidade, uma necessidade humana ou um valor especial, que sentimos que nesta relação não está sendo atendido ou atendida. E o quarto elemento importante, saber pedir, que é diferente de exigir. Com base nesses quatro elementos, nós conseguimos estruturar e aplicar uma comunicação não violenta, uma comunicação compassiva. Conseguimos fazer a mediação de conflitos, conseguimos evitar discussões desnecessárias, atos de violência com as palavras e com gestos, porque procuramos, através da fala, através de um diálogo saudável e construtivo, o que não quer dizer sempre fácil, o entendimento, a compreensão, a aceitação, não é a concordância, mas é não permitir transformar as divergências e as discordâncias num ponto de conflito violento, ou discórdia, ou agressividade. Ou uma prática de exclusão, porque com as palavras também podemos excluir, podemos desqualificar, podemos diminuir alguém. E isso exige, de fato, muita atenção, muito cuidado de nossa parte, porque a paz que desejamos no mundo também construímos com as palavras, com a nossa linguagem. Como diz o Marshall em uma de suas obras, No programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos refletir um pouco a respeito desse terceiro elemento, que também foi objeto de alguns comentários na última oportunidade. Nós somos responsáveis por nossos sentimentos e, ao mesmo tempo, podemos encontrar na base, nas raízes desses sentimentos, dessas emoções, as necessidades humanas, ou algo que verdadeiramente importa para eu enriquecer a minha vida e para eu poder enriquecer ou ajudar no enriquecimento da vida das pessoas com as quais eu, de algum modo, interajo. Na obra A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, o Marshall, no item que se refere às necessidades, ele diz algo muito importante. Esse terceiro componente da comunicação não-violenta é a forma que temos de expressar aquilo que está vivo em cada um de nós, que são as nossas necessidades. Da mesma forma que é difícil para muitos de nós observar sem julgar e, neste sentido, adquirir um vocabulário de sentimentos, também é muito difícil desenvolver um repertório de necessidades. Porque muita gente, como ele diz, associa necessidade a algo negativo, como, por exemplo, ser carente, ser dependente ou ser egoísta. Não é fácil, amigo ouvinte, falar das nossas próprias necessidades. Não fomos criados exatamente desta forma. Nós fomos treinados, educados, orientados ou até condicionados, como ele diz, para obedecer, para atender às expectativas e às exigências dos outros. Por isso, nem sempre nós conseguimos realizar essa experiência de estar em contato com as próprias necessidades. É entender e perceber aquilo que, de fato, está vivo dentro de você, dentro de mim. Aquilo que me torna vivo, que verdadeiramente importa, que realmente faz uma diferença na minha vida. Identificar isso não é fácil. E esse tema se reveste de uma importância muito grande, porque, no campo das relações humanas, é mais fácil nós observarmos o que está errado com o outro. Aquilo que o outro esqueceu de perceber em mim, o que ele fez de errado, o que faltou dizer, o que faltou comunicar de algum modo. É como se nós esperássemos que as pessoas adivinhassem quais são as minhas necessidades. Porque, não raras vezes, nós transformamos as nossas necessidades em exigências e protestos. E isso torna, apesar de ser compreensível, não é fácil de lidar, mas isso torna a situação, as interações humanas mais complicadas, mais difíceis, mais desafiadoras. Porque, via de regra, as pessoas estão focadas nas suas próprias vidas, nos seus próprios interesses, nas suas próprias necessidades, nos seus problemas. Mas, também estão à espera do atendimento das suas necessidades. E aí, qual é o desafio proposto e, de certo modo, solucionado, vamos dizer assim, pelo modelo da comunicação não violenta? É estar em contato, em sintonia com as nossas necessidades. E vamos repetir, necessidades não são caprichos. Por exemplo, eu preciso, eu tenho uma necessidade que é de me sentir seguro, confortável, amparado. Então, quando eu sinto que uma necessidade minha não está sendo atendida por alguma razão, por algum motivo, isso vai disparar respostas emocionais. A irritação, a impaciência, o medo, a raiva, o ódio, o desejo de vingança e inúmeros outros sentimentos. Porque, como explica a psicologia e a comunicação não violenta, trabalha isto de uma forma muito prática e muito correta, eu diria, na raiz de uma emoção, tem sempre uma necessidade que foi atendida ou que não foi atendida, na minha experiência, na minha percepção subjetiva. Por isso, o tema é muito importante. Tomar consciência das necessidades e saber pedir, saber negociar, ou até mesmo aceitar o fato de que, possivelmente, eu não terei todas as minhas necessidades atendidas, mas eu posso ter algumas atendidas. Desde que eu saiba pedir, desde que eu saiba negociar, abrir mão, comunicar claramente, são estratégias importantes. Isso vai treinar em cada um de nós a humildade, porque pedir exige isto. Às vezes, nós temos muito mais facilidade em atender aos pedidos que nos são feitos do que nós próprios pedirmos. Porque, quando atendemos a um pedido, isso nos faz bem, é compreensível isto. Mas é como se eu, ao pedir, eu revelasse a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, ainda que passageira, temporária. Tudo isso vai treinar a nossa humildade, a nossa capacidade de comunicar claramente, aquilo que importa, aquilo que faz a diferença, aquilo de que eu necessito. Não é imaginar o ser humano como uma pessoa que vive pedindo para que suas necessidades, e todas elas sejam atendidas. Não é essa caricatura de ser humano, longe disso. A psicologia, as teorias do desenvolvimento, da personalidade, as abordagens psicológicas que se voltam para as vinculações afetivas. Todos esses estudos mostram que o ser humano tem necessidades que precisam ser atendidas. Este assunto, portanto, se aplica aos vários contextos de vida, às várias relações que nós estabelecemos com as pessoas. Por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos. Esse é um tema importante. Primeiro, é a comunicação não violenta como um todo. Mas, esse elemento de identificar uma necessidade, a minha necessidade, a necessidade do outro, e pedir para que a minha seja atendida, negociar, entrar num acordo, e, ao mesmo tempo, agir de tal modo que eu possa, nessa relação saudável, atender a necessidade da pessoa. Portanto, como dissemos, pais e filhos, o ambiente escolar, por exemplo, também esse tema se aplica, em tantas outras situações da vida, a vida em sociedade, onde quer que exista a relação humana, aí se instala a importância de olharmos para esses elementos de uma comunicação positiva, não violenta, compassiva, e, hoje, em particular, como estamos falando disso, uma atenção especial para as necessidades do ser humano. O Marshall compartilha conosco o relato da mãe dele. Veja que interessante. Minha mãe esteve uma vez num seminário em que outras mulheres estavam discutindo quanto era assustador expressar as suas necessidades. Então, ele diz assim, De repente, ela se levantou, deixou a sala, e não voltou por um longo tempo. Finalmente, reapareceu, e muito pálida. E ele, então, perguntou assim para ela, Mamãe, a senhora está bem? Estou. Mas, de repente, eu percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. Mas o que foi? Perguntou o Marshall. Eu acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora eu percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. Marshall comenta que ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. É difícil isto. Até porque isso tem a ver com a forma como nós fomos criados, os valores da família, o modo como a família funciona, as relações familiares, como elas se organizam, como essa dinâmica familiar. E como uma sociedade funciona num dado momento histórico. Tudo isso tem que ser considerado porque o ser humano não pode ser visto como um ente separado, dissociado de um contexto social dentro do qual ele se forma e se constitui como pessoa. Mas então, como é difícil, amigo ouvinte, nós entrarmos em contato com aquilo que precisa ser atendido, ser ouvido, ser escutado, as nossas necessidades, para enriquecer a nossa vida. A mãe do Marshall tomou consciência disso. Durante longos anos, alimentou raiva. Uma raiva que pode gerar ressentimento, pode gerar desprezo, sensação de abandono, ou práticas de abandono. Ele não diz isso, eu estou especulando. Quanta coisa pode acontecer dentro de uma situação dessa? E ela então se deu conta de que guardou raiva a um sentimento que faz parte da nossa condição, mas que naturalmente não é saudável, faz parte, é compreensível, mas não sai de graça. Por que a raiva nesse caso? Porque a mãe de Marshall se deu conta que as suas necessidades como esposa, como pessoa, como mulher, ela não especifica quais foram essas necessidades, mas diz que nesta relação conjugal ela sentiu que tais necessidades não foram atendidas, mas que, por outro lado, ela nunca soube expressar com clareza isto. Quantas vezes nós agimos do mesmo modo em outras situações? Porque a regra é esta, amigo ouvinte, na base, na raiz de uma emoção, de um sentimento, como a raiva, para ficarmos dentro do exemplo, nós vamos encontrar uma necessidade que não foi atendida. No caso da raiva, geralmente é o quê? O respeito, ser ouvido, ser ouvida, ser considerada como pessoa quando isso não ocorre. E isso não é um capricho, não é uma neurose, não é uma carência, não é uma imaturidade. Isso é da condição humana. Quando isso a gente sente que não é atendido dentro de uma relação de amizade, conjugal, qualquer que seja a relação significativa, naturalmente, podemos experimentar, dentre outras emoções, a raiva. E como fazer? Quando estamos na raiva, podemos ativar um padrão reativo e atacar, agredir, ofender, ou sustentar uma discussão centrada, focada na queixa ou na acusação. Você nunca me compreende, você nunca está disponível quando eu quero falar, quando eu quero conversar. E aí vão as queixas, vão as cobranças, vão as acusações, um diálogo construído com base nas deficiências que eu enxergo no outro. Nós fomos treinados para isto. E não um diálogo construído a partir do relato do meu sentimento ligado, associado a uma necessidade que eu sinto que não está sendo ou que não foi atendida. Quando uma pessoa faz uma queixa, normalmente ela aponta a falha do outro e relata o que gostaria que o outro fizesse ou dissesse, mas não falamos da nossa necessidade. Então o outro se sente cobrado, acusado e sempre vai entender que é uma acusação e uma cobrança indevida e injusta, vai devolver com outra acusação, com uma cobrança, vai apontar as minhas deficiências e o diálogo prossegue de uma forma bastante difícil. Por isto é que nem sempre conseguimos olhar para o mundo interno, olhar para dentro e fazer a pergunta o que nesta relação, nesta situação, neste contexto, o que é que aqui dentro de mim eu estou sentindo que não está sendo atendido, ouvido, escutado, percebido, valorizado, porque isso é que enriquece a minha vida, ser ouvido, ser lembrado, ser considerado, ser respeitado, o que é que está ocorrendo? Olhar para isto, tomar consciência disto e comunicar, falar disso. Quando eu vejo você fazendo isto, aí é fato, eu fico triste, porque para mim é muito importante relatar a necessidade, estar ao seu lado, ter você presente mais vezes, poder te ouvir, poder saber a sua opinião, poder dialogar, estar com você, então eu gostaria de pedir, aí vem o pedido. É por isso que o Marshall diz na obra já citada, a linguagem da paz em um mundo de conflitos, que quando nos conectamos no nível das necessidades, é incrível como conflitos que parecem insolúveis, começam a se tornar solúveis. Enxergamos a humanidade mútua no nível das necessidades. O que é a humanidade mútua? A nossa humanidade comum são as nossas necessidades. É por esta razão que de uma forma eu diria muito criativa, o Marshall relacionou, listou em praticamente todas as suas obras, nós encontramos isto, mas eu estou lendo agora a obra clássica dele, primeira, Comunicação Não Violenta. Ele faz uma lista das nossas necessidades, ou seja, das necessidades humanas universais. É uma lista enorme. Será que nós temos consciência dessa lista que está dentro de você, que está dentro de mim? Isso é da condição humana, por exemplo, a necessidade de abrigo, água, alimento, movimentos, repouso, segurança, proteção, naquilo que se refere à nossa sobrevivência. No item referente à autonomia, a necessidade da autoafirmação, de decidir por você mesmo, a liberdade, a independência. No item alimento, no sentido amplo, não só o alimento material, mas o afeto, a atenção, o cuidado, a presença, o conforto, a delicadeza, a ternura, o toque. Na categoria integridade, a necessidade de autenticidade, de honestidade, de autoestima, de autoconhecimento, de equilíbrio, de determinar os seus valores, seus sonhos, suas visões e outras tantas necessidades como crescimento, evolução, atualização, desenvolvimento, clareza, informações, conhecimentos, aceitação, amizade, conexão, presença, pertencimento, proximidade, necessidades de ordem espiritual como a esperança, a harmonia, a paz, o propósito, o sagrado, celebrar a vida, a comunhão e tantas outras necessidades. Mas isso pode soar como uma espécie de egocentrismo, de pensar apenas em si próprio, exaltar o ego e as suas exigências, não é isso. E é evidente também que nós, primeiro, não teremos todas as nossas necessidades atendidas, vamos ter que lidar com carências, naturalmente, e por outro lado, entender que não é sempre o outro que atende, as nossas necessidades. O grande desafio é perder de vista aquilo que é necessário para cada um de nós, é não estar em sintonia com isso e estar focado o tempo todo nas necessidades do mundo, da sociedade, das pessoas, dos filhos, dos pais, dos alunos, qualquer que seja o contexto. É olhar também para as minhas necessidades e desenvolver, por outro lado, a capacidade de amadurecer, de lidar com as carências, saber que, muitas vezes, eu tenho que encontrar recursos dentro de mim para atender essas necessidades ou a minha conexão com Deus, com a vida. Vamos ter que lidar com algum vazio, como falamos, alguma carência, alguma falta, isso faz parte da condição humana. Mas vamos repetir, amigo ouvinte, o desafio não é este, o desafio maior, a grande questão colocada pela comunicação não violenta é ficarmos cegos para as nossas necessidades e focarmos nas falhas e nas deficiências do outro ou acreditarmos que não temos o direito pelo menos tentar negociar o atendimento dessas necessidades. É construir uma fala, um discurso, centrado naquilo que me mantém vivo. Para mim é muito importante poder realizar isto. Para mim é muito importante estar em contato com você, poder te ouvir, poder falar o que eu penso. Vamos cuidar disso porque eu não tenho me sentido assim nessa relação, nesse contexto. É disso que a comunicação não violenta fala. Por isso o Marshall diz isso nas suas obras é olhar para aquilo que está vivo em mim e vivo no outro. Aquilo que eu preciso desenvolver para tornar a minha vida mais rica e se puder também colaborar para tornar a vida do outro mais rica, mais maravilhosa. Fica então aqui a dica da obra amigo ouvinte comunicação não violenta do Marshall e a outra dele também a linguagem da paz em um mundo de conflitos. Segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 221-988-15-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio 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 A Rádio Rio